Uma salva de palmas pessoal! Preste bem atenção meu povão, tem quatro coisas neste mundo que não consigo aguentar É mulher namoradeira, é cavalo que não presta pra trabalhar É vizinho que fala muito, é boi que não presta pra pular Mas pras quatro coisas nós dá um jeito de se livrar A mulher namoradeira nós bota outra no lugar O cavalo que não presta pra trabalhar nós dá um jeito de bregaiar O vizinho que fala muito, o muro nós manda aumentar O boi que não presta pra pular nós manda matar Vamos fazer essa galera aqui, vamos fazer O que tá faltando agora? Tá faltando a alegria, a colchinha para cima e todo mundo na maior Eles estão querendo todo mundo com mais alegria com a gente Vamos, vamos agora, um, dois, um, dois, três, quatro Música Vim de semana de novo, eu vou ver de novo A maior condição Aqui com a alegria, eu vou com essa colchinha Essa é minha paixão O brasil, o corpo, o beijo, o beijo, o beijo, o beijo É o estendor da morena ê é o pão e pé スprılan王 e a pastor O loco, o o medir, slaves, chamber, wra— Du我, ooh, o vianda' Du eu, o vianda' Du eu, o vianda' Du meu, o vianda' Du o�ão que vem Du o vianda' Du eu, o vianda' Du, o vianda' Du eu, o vianda' Du eu, o vianda' O que é isso? 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 Os aplausos aí O pessoal da comunidade já sabe Nossa Senhora Aparecida Quem deram, né? Se as nossas comunidades se organizassem Nas nossas festividades, trouxessem as apresentações para fazer, então muito obrigada aí A coordenação...